Você sabe que deixou o computador ligado ontem sem salvar aquele documento. Se o computador tivesse ligado de maneira inesperada, poderíamos ter tido grandes problemas. Pessoal, para não perdermos nenhum dado crucial sem necessidade, é fundamental salvarmos todos os documentos e desligarmos nossos computadores antes de irmos embora todos os dias. Uma acusação direta normalmente aumenta as defesas das pessoas. Vamos encontrar caminhos alternativos para que as pessoas percebam as mudanças que elas precisam fazer. Isso mantém a autoconfiança delas intacta e mantém o relacionamento. Lembre-se, chame a atenção para os erros das pessoas de uma maneira indireta.